Já vou abrir um aqui, ó. Abre aí, abre aí. Ué! Que? Eu deletei o mundo? Você deletou o mundo de Minecraft, velho. Não acredito, mano. Sério mesmo? Eu falei que a gente era zalado, mundo. Que é a chance, velho. Moço, moço, que que é isso aqui que você fez? Pera aí. Não abra essas caixas. Pera aí, eu vou ter que abrir. Não, não, não. Eu sou o protetor dessas caixas, porque eu sei que quando essa caixa é ativada no mundo de Minecraft, só vem destruição, dor e caos. Então, eu vou impedir todo mundo de abrir essas caixas. Ninguém vai abrir. Abre! Que que é isso? Não! Ué, tem outra caixa dentro da caixa? Pera aí, eu achei que a caixa, você tava falando, era do baú. Não, é a caixa dentro da caixa. E dentro dessa caixa pode ter também outras caixas, tô brincando. Só essa caixa aí mesmo. Moço, essa caixa aí é a Pandora Box. Pra quem não conhece essa caixa, galera, é uma caixa que pode trazer ou coisas boas ou coisas muito ruins. É tipo um lock block, só que é tipo, bem melhor, né, moço? Exatamente, moço. Caramba, Pandora Box é um mod muito antigo do Minecraft, moço. A gente já gravou vários vídeos dessa caixa aqui. Já teve até mini guerra especial que a gente gravou com Pandora Box, que é como se fosse uma espécie de lock block, só que ao invés de ser parecido com o lock block, quando você abre a caixa, coisas megalomaníacas podem acontecer. Normalmente, o lock block é quando você abre e cai algum item, né? Esse aqui, ele pode mudar completamente o mundo do seu Minecraft. Sim, sim. Se eu não me engano, tem uma chance, moço, dele deletar seu mundo de Minecraft. Uma chance bem pequena, bem rara. Mas se isso acontecer, mano, nossa, ele vai ficar triste. A gente é tão azarado, moço, que é perigoso a primeira caixa de deletar o mundo do Minecraft. Então, ó, primeiro vamos abrir aqui um pouco mais longe desse baú. Ué, 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 como assim? Você falou que você era o protetor das caixas, você botou uma placa, não abre essas caixas, aí a sua primeira frase é, vamos abrir essa caixa? Então, é que eu tô curioso também pra ver o que tem dentro. Então, esse vai ser o vídeo onde o que tá falando, a gente não vai fazer. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É isso aí, é isso aí. Então, a gente vai abrir essas caixas, mas antes já vamos preparar aqui algumas ferramentas, né, pra lutar contra o negócio que pode ter nessa caixa aí. Vai que tem algum monstro, sei lá. Não, verdade. Então, lembrando, galera, de dar joinha nesse vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos aqui do TazerCraft. Tem vídeo todo dia, ao meio dia, no canal, moço. E a gente vai ver, então, como que é jogar Minecraft quando você tem umas caixas malucas que podem ou ajudar você a, sei lá, zerar o jogo ou fazer seu mundo ser deletado e tudo mais, né? Vamos torcer pra gente se dar bem, né? Eu vou fazer aquelas ferramentas, pra caso, sei lá, a gente, sei lá, seja coberto de bloco de pedra, existe uma maneira ali de escapar, entendeu? Ah, mas é verdade, pode acontecer. Oh, oh, mentira. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. O que é isso aqui? Porque você abriu a caixa em cima do ferro mais louco que eu contei na minha vida. Nunca aconteceu na minha vida. Mas o que é isso? Ah, mas é que tá. Vai acontecer algo agora, filho. Filho, filho, não vai acontecer nada, não. Essa caixa não vai acontecer nada, não. Ué, e aí? E aí? Tem a chance de você quebrar uma caixa de condório e não acontecer absolutamente nada? Tem, tem essa chance. Mike, tem... Talvez aconteceu algo. Aconteceu algo, tá cheio de madeira aqui, velho. Quer ver, mas por quê? Tem lá aqui embaixo, moço. Mano, tava acontecendo várias coisas, a gente não viu, moço, porque tava acontecendo embaixo da terra. Você destruiu o ferro que tava aqui, moço, só sobrou um. Eu não acredito, Micael, olha isso, galera, o chão inteiro. Caraca, cadê as pedras desse... Ah, meu ferro tá intacto aqui, ó. Mike, vai até... Eu não vou cavar lá embaixo, porque, sei lá, peraí, se eu vier aqui, vai ter bloco também diferente. Deixa eu ver. Não, aqui tá de boa. Não, Mike, você destruiu o chão inteiro do Minecraft, filho. Caraca, eu destruí os caverzão. A gente vai ter que achar uma caverna embaixo desse lugar aí pra ver se tá tudo modificado. Caraca, agora eu fiquei curioso, hein. Caramba, que da hora, moço. Caraca, a gente pensou, pô, não aconteceu nada. Não, 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 moço, não. Agora eu vou ter que ativar outro Pandora Blocks em cima dessa árvore aqui que você não quebrou ela por completo, velho. O Mike sempre me critica, galera, por não quebrar completamente as árvores. Mas aí que tá, moço, eu não posso destruir o meio ambiente, entendeu? Você já destruiu, você tirou a raiz dela. Fiz, só porque você fez esse pecado, eu vou cometer outro. Ué, olha pra trás. Mike, não, você abriu outra Pandora Blocks. Mike, olha o teto, olha o teto. Que isso, que isso? Surgeu um domo de vidro. Eu tô vendo barulho de villager. Ah, tem villager ali, galinha. Olha isso. Caraca, moço, esses villagers são os anciões que comandam o Minecraft e eles vieram aqui reclamar de você e não quebraram por completo. Ah, ué, 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 você tá maluco, fi? Eles vieram reclamar de você que destruiu todo o chão e agora a gente não simplesmente não consegue. Eu quero ver o que tem aqui embaixo, moço. Eu tô curioso pra ver até onde vai essa camada aqui. Antes da gente abrir outro Pandora Blocks, só porque eu fiquei tipo assim, caramba, até onde... Esse vento é infinito. Não tem fim! Mas eu tô ouvindo barulho de mob, hein? Tá ouvindo barulho de mob? Você é melhor pra achar caverna do que eu. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu ativar a audição de vindo aqui. Tá mais perto aqui, tá mais perto aqui. Tá mais perto, tá mais perto. Ó, aqui tá muito... Achei! Achei! Que que é isso? Meu Deus, que isso? Mike, todas as... Meu Deus, Mike, meu Deus, Mike. Meu Deus, meu Deus, eu morri, eu morri. Agora morri. Meu Deus, eu morri, eu morri. Droga, não. Essa caverna aí tava totalmente modificada, você viu? Aham, ele alterou todos os blocos pra, tipo assim, ficar outros blocos. Tinha um monte de mob ali, eu tinha um monte de zumbi com, tipo, pá. Que louco, moço. Não, e aquela cúpula ali já dá pra gente construir uma casa ali dentro, velho. É, então, bom, vamos abrir mais Pandora Box? Que que você acha? Bora, 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 agora é sua vez. Já abri duas, você tem que abrir duas também. Vamos ver se eu vou ter a sorte ou o azar. Por favor, Pandora Box, não delete meu mundo. Que que é isso? Eita, que é isso? Que susto! O negócio explodiu a esponja, velho. Explodiu a esponja e o netherrack, né? Igual de netherrack, hein? Que que é isso, hein? Nossa, não vai acontecer mais nada, não. Às vezes pode acontecer uma alteração tardia aí, né? Então, é, às vezes acontece, né? Porque ele ainda tá soltando essa partícula como se ele estivesse emanando a energia e soltando os poderes míticos dele e acabou. Não tem mais nada. Ó, eu tenho uma sugestão pra você. Você não gosta de deserto, né? E se você usar Pandora Box pra alterar o deserto pra um outro bioma? Pode ser. Eu vou abrir, posso abrir? Pode abrir, pode abrir. Abre, por favor, Pandora Box, altere o deserto pra alguma coisa mais interessante. Vai dar. Mentira! Não alterou nada, nem baixo. Não aconteceu nada, Mike. Nem Manoelinho, assim, ela abriu por um segundo e... Que, ó, você tem que colocar esse cacto, ó, pra ela entender que ela tá no deserto. Ah, eu acho que agora ela vai compreender, fala assim, que é o lugar horrível. Ó, 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 ó. Tamo com efeito, que é isso? Que é isso que tá acontecendo? O que que é isso? Mike, tá deitado na... Uma mensagem. A mensagem é... Cadê episódio de Stonks? Tá te brincando? Que bizarro, mas ele fez uma arte barroca, sei lá, pontilhinha, não sei o que que é isso aqui, mas aí que tá. Tá aí, né? É isso aí, né? É, isso aí, é isso aí. Acho que a gente tem que abrir mais. Vem cá, moço, vem cá. Ó, o bom que a gente tá com... Ué? Ah, eu... Ah, eu não consigo bater nele. A gente tá com riqueiros dois. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tá com absorção... Hum, bom. Mike, tem de ferro aqui nessa caverna, hein? Né? Será que a gente pega? Sabe uma coisa que eu percebi? A melhor Pandora Box que a gente encontrou até agora foi aquela que a gente abriu em cima do ferro. Você percebeu, né? O abençoamento. Sim, sim, sim. Então, acho que a gente vai ter que abrir uma aqui. Então, abre aí. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Vou abrir, vou abrir aqui. Duas de cada, né? Vamos fazer assim. Duas ao mesmo tempo. Duas ao mesmo tempo, fi. Tô maluco. 1, 2, 1 e abre. Meu Deus do céu. A gente vai destruir o Minecraft. Ué? Saiu um porco da minha. Saiu vaca. Comida, comida. Alimento, Mike, alimento. Ué, a minha não deu nada. Tem Pandora Box que a gente abre e não dá absolutamente nada. Não faz sentido. Peraí. Talvez ela mudou algo. Talvez ela mudou algo. Talvez mudou algo. Será que é a cúpula de novo de vidro que surgiu? Não. Surgiu o Mike. Mike, abençoou o deserto. Caraca, abençoou o deserto meu. Tô cheio de árvore, véi. Moço, lembra que a gente falou que o deserto era sem graça e a gente queria deixar ele mais legal? Olha aí o que aconteceu. Agora ele tá melhor. Agora tem madeira. Vou até quebrar essas armas pela metade. Não, aí não. E vou pegar também mais Pandora Box, que as minhas já estão acabando, viu? Verdade, vou pegar mais também. Ó, Mike, essa ovelha aqui tá encarando. A gente fica com medo do que pode acontecer se abrir a Pandora Box. Eu vou abrir na cara dela. Só pra ver que tá bom. Vamos ver, vamos ver. Ela tá curiosa. Ela tá curiosa, né? Ó. Tá chovendo, tá chovendo. Tá chovendo neve? Ou chovendo item? Tá chovendo item. Tá chovendo item. Tá chovendo item. Tá chovendo carne. Tá chovendo hambúrguer, Mike. Caraca, é aquele filme, né? Pegar essas carnes aqui pra gente esquentar mais tarde, fazendo churrasco, né? A caverna modificada? Pode ser, pode ser. Mas olha aqui, tá cheio de mob aqui, velho. Ó, aqui é um buracão. Deixa eu colocar uma barra de água pra gente descer. Eu vou comer aqui a carne crua mesmo, só pra melhorar a nossa vida. Esse foi o lugar que a gente desceu aqui, né? Foi aqui mesmo, aqui mesmo. Tinha um monte de mob, moço. Olha! Que louco, velho. Ó, mas o ferro não é modificado, mano. Perfeito. Que da hora. O ferro e o carvão, né? Eu reparei, né? Ó. Mike, mas modificou a caverna inteira, moço. Praticamente até bedrock. Caraca, que caverna louca. Mano, e tá bonito, né? Até. Parece aquelas cavernas de servidor, né? Aham. Tá muito legal. Parecendo um mapa de Venture, né? Eu acho que a gente tem que abrir outra pra ficar mais legal ainda. O ruim que às vezes a Pandora Box... Ah, ela pode alterar alguma coisa lá fora, né? Tá vendo que virou terra aqui em cima? Ó, abro outra, abro outra. Abriu outra? Opa, deu uma lagada, deu uma lagada. Algo que tá acontecendo. Algo tá sendo gerado aqui, hein? Será que a gente só vai saber se a gente for lá pra cima? Eu acho que sim. Isso agora aqui tá muita natureza pra ser dentro de uma caverna, tá não? Ah, não. Aqui é a saída. Aqui é a saída da caverna. Mano, que aí? Mudou alguma coisa? Tem uma escultura aqui. A escultura mais feia do mundo. Mano, tá cheio de mob, fi. Tá cheio de mob. Eu vou abrir uma Pandora Box. Não tá esse mob. Meu Deus do céu, a Pandora Box. Me proteja a Pandora Box. Que isso? Caraca, tá acontecendo um monte de... Olha isso. Indo lá pro último acabado do Minecraft. Um monte de bloco, viu? Nossa. Ô, porque não veio um bloco de... Uma torre de ferro, né? Né? Ó, moço. Eu vou abrir mais uma Pandora Box aqui. Já que amanheceu, ó. E já que você tá fazendo esses buracos aí, ó. Já vou abrir um aqui, ó. Abre aí, abre aí. Ué? Quê? Eu deletei o mundo? Você deletou o mundo de Minecraft, velho. Eu não acredito, mano. Sério mesmo? Eu falei que a gente era zarrado. Qual que é a chance, velho? Moço, a gente teve que criar outro mundo no Minecraft. Porque eu, sem querer, quando eu abri o Pandora Box, deletou o mundo mesmo, né? Eu queria pedir desculpa e falar que eu não vou abrir mais nenhuma Pandora Box. Eu vou ficar nesse canto aqui pra sempre. Não. Não, agora você vai ter que... Eu não posso, moço. Você vai ter que pedir perdão no meu mundo. Imaginável, você tem noção que tem um bilhão de possibilidades de coisas que podem acontecer? E, tipo assim, o pior de todos é você deletar o mundo de Minecraft e eu conseguir a proeza? E agora a gente tá aqui no bioma de floresta, né? Vou abrir, vou abrir. Eu quero terraformar essa floresta aqui. Ó, ó. Terraformou, hein? Você terraformou. Ó, pode vir, pode vir, Var. Rapaz, eu precisava de alimento, hein? Eu vou abrir mais uma. Agora eu vou ficar meio louco. Hoje é difícil. No meio da floresta, pode pegar fogo. Seria legal se foi difícil pegar esse fogo no Minecraft, hein? Bom, moço. Agora, eu acho que a gente devia começar a loquear. Sabe o que é loquear? Loquear, no português, significa abrir várias Pandoras Box de maneira simultânea para crachar o seu mundo do Minecraft? Exatamente. Ó o que eu vou fazer, ó. Rodadinha Pandora Box. Ó, ó. Roda, roda. Ó. Pô. Ah, não. Ah, 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 ah. Ai, mano. Eu tô de novo. Qual que você acha isso? É, galera. A gente tá em outro lugar, né? Nossa, eu acho que nunca na história do Tozercraft, nos últimos meses, tantos mundos de Minecraft foram visitados em um ambiente só, hein? Eu não aguento mais. Eu vou ficar doidão. Vou ficar doidão. Abra com cuidado. Vamos abrir uma de cada vez, né? Ó. Ah! Que isso? Tá chegando a gente. Tá chegando pra baixo. Ai. Não, 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 não. Fiquei de perto da árvore. É, então, fiquei. Passou? Passou. Passou. Caraca, assim, foi maldosa, hein? Ó, um lobo. Dois lobos. Três lobos. E é isso aí. Obrigado, Pandora Box. Pé, 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 pé. Woodcutters. Ominus. O que é isso aqui? Olha aqui, isso aqui é diferente. É um lobo com nome, né? Vou até abrir essa Pandora Box meio dessa cratera aqui, que parece que é um meteoro, ó. Que vai dar. Ó. Que isso? O cara criou a flores amazônia. Não para mais. Não para mais. Aí, moça, você fala que eu quebro as armas pela metade, ó. Tá aí, ó, viu? Devolvi. Ó, que bonito. Nossa, tanto de árvore, velho. Vem um monte de árvore misturada, né? E olha, ó, pera aí. Eu sei algo que pode salvar a gente. Se a gente abrir o guardado. Nossa, é verdade, né? Não pensei nisso que funciona. Tá sendo ovelha? Mas eu tô ouvindo barulho de neve também. Ai, ai. Mike, Enderman, não olha. Tá de noite. Tá girando o mundo. Meu Deus do céu. Ai, não, não, não. Mike, vai dar. Meu Deus, morri. Mano, tem um milhão de hênere, mas tá tudo pegando fogo, fi. Ainda bem que você não abriu na minha Amazônia, hein? Caraca, Mike, a gente devastou o mundo inteiro. Eu tô olhando aqui agora, moça. Ah, mas tem bolo. Ah, tá de boa. Vamos abrir aqui mesmo essa floresta ou não? Ah, não. Moça, olha pra lá. Olha essa floresta. Ficou legal a floresta ali, hein? Esse bioma precisa ser mudado. O bioma de floresta, eu acho ele pior do que o deserto. Então, abre aí. Espero que delete o mundo dessa vez. Né, então, pautora na floresta, fi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Não, aberto. Ah, não. Oi, mundo. Aí, a gente de novo, por favor, não se... Mike, já tá começando, ó. Que 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 é lá? Você abriu o Pandora Box ali? Nem abri, nem abri. Já começou a pegar fogo. Eu não aguento mais criar mundo de Minecraft de novo, hein, moça. Eu não aguento mais. Mas, vamos abrir logo? Vamos só abrir, vamos só abrir, vamos só abrir. Ó, abri esse aqui. Ah, não aconteceu nada. Meu Deus. Ó, é diamante? Ó, carne, é carne, é carne. É carne, é carne, é carne. Vou abrir mais uma. Perda esse porquinho. Porquinho, abençoa, abençoa, porquinho. Vai lá, porquinho. Abençoa o nóis, porquinho. Nossa, madeira aí. Não gostei, não. É, mas é isso aí, né? Vamos abrir mais um. Abrir mais um aqui, ó. Do lado do porquinho também. Ó, livro pra encantar. E só. Nossa, esses livros aí com uns atributos bons, velho. Ó. Ó, mudou o bioma, mudou o bioma. Ficou de noite. Ah. Tá mudando de novo? Moça, tá inundando o mundo, velho. Meu Deus. Caraca, eu tô de carne que eu achei esses baús, mãe. Que abri os baús pra você ver? Olha, eu abri um baú que tinha 31 carnes de... Olha, esse aqui tem 43 peixes. Mas você viu a profundidade desse riacho aqui que você abriu? Agora que eu fui ver lá embaixo. Nossa. Bom, moça, eu vou abrir aqui do lado pra não estragar essa maravilha que você criou aí, nesse rio aí. Esse rio no meio do nada, né? Ó, caraca. Caraca. Ah, não. Pula na água. Que isso? Mano do céu, caiu flecha com fogo e raio. Aham. Um monte de coisa, velho. Deu nem tempo de se esconder, moça. Caraca. E tá caindo ainda algumas coisas, moça. Tá caindo carne, não tá? Não acabou, não acabou. Tá caindo tinta vermelha. E tava caindo até Pandora Box, moça. Caiu uma Pandora Box. Eu vou pegar a Pandora Box e caiu. E vou abrir ela. Aqui do lado mesmo, né? Meu Deus. Meu Deus. Esse aqui agora, nesse mundo, tá caindo umas coisas legais, hein? Esse tá. Ó. Que isso, que isso? Que que isso? Gerou um altar. Mano, a gente tá criando um novo planeta aqui. Mãe, que tem um quadrado de... Eita, que negócio ali? É, então. Quadrado de teia? Aham. Ó. Ô, bonito, hein? Eu achei legal até, hein? Abriu, abriu. Foi. Ué, eu pensei que ele era o sol. Eita. Olha, mas que você congelou o meu rio. Que da hora. Mãe, que você congelou todo mundo, quase. Que louco, velho. Congelou quase tudo. Eu tava pensando que essas bolas de teia eram o sol, meu. Eita, que isso? Ó, os meu golem brigando com o Azul Pigman. Isso aqui é novidade pra mim. Isso aqui ocorre mesmo? Ocorre, ocorre. O golem bate com os robes agressivos, né? Vou ajudar o golem. Ó, o Azul Pigman. Você vai morrer agora. Por quê? Porque eu vou abrir isso aqui no seu lado. Que isso? Tô dando TP, tô dando TP. Nossa, eu tô... É verdade, eu também, eu também. Que que é isso? Caiu uma calça diamante. Ganhei uma bota de ferro encantada. Bom, vou aqui um pouco mais pro lado, porque já tá muito destruído. Eu quero destruir esse lado aqui agora. Que isso? Saiu um morceu com nome. O Jeb? Ah, não. E a delitação logo depois, né? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Bom, moça, eu não aguento mais o mundo crachando. E agora eu vou fazer a loucura máxima aqui já pra encerrar o vídeo. Então já vamos despedir, que isso aqui não vai dar certo. Verdade. Então lembrando, se gostou, galera, dê joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos, dê recomendações de outros desafios Minecraft. Mike, adeus, tchau. Adeus, galera. Meu Deus. Que isso? Nossa, sai do... Que isso? Você ficou preso, filho? Tô preso, me atira daqui, me atira daqui. Aqui, aqui, vai, entra aqui, sai aqui. O que tá acontecendo, velho? Olha isso, você expandou um monte de coisa, moça. Você expandou um arco-íris, parece uns arco-íris aqui. Caraca, mano. É esse aqui, meu, mais doido, hein? Que da hora. Ele expandou um monte de arco-íris, um monte de flor. Ele expandou até uma cúpula de vidro que quase te matou, filho. Muito da hora, hein? Nossa, eu fiquei preso. E, ó, tem um chefão, velho. Guardian, é verdade. Nossa, tem três Guardians? Ah, não, só tem um. Um monte. Ainda bem que eu saí a tempo, viu? Mas, mano, muito da hora esse mod aqui, galera. Se você gostou, já vamos deixar o balão do like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, né, Fih? Exatamente. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.